Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou dar dicas de looks para o dia dos namorados. Então, se você está perdido aí, cara, o que eu vou vestir, com que look que eu vou, fica tranquilo que nesse vídeo você vai saber exatamente o que você vestir para cada ocasião. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Lembrando que essa semana está tendo vídeo aqui no canal de domingo a domingo. Então, se você já é inscrito aqui no canal e ainda não ativou o sininho, cara, ativa esse sininho aqui embaixo que o YouTube vai te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. Vamos lá! Para início de conversa é o seguinte, cara, as mulheres preferem os homens mais bem-humorados, os caras mais divertidos, do que os caras sexys e exibidos. Então, hoje, como a gente está montando looks para o dia dos namorados, a gente vai para essa linha mais bem-humorada, essa linha mais divertida, essa linha até um pouco casual, mas não vamos entrar nessa questão do sexys, do exibido, do valorizar e tal, né? Valorizar no sentido de mostrar. A gente pode valorizar, mas sem a questão do mostrar ou estar muito justo. E é o seguinte, eu vou dar as dicas do que você deve usar no dia dos namorados, mas no final do vídeo eu vou falar do que você não deve usar. Então, fica ligado para você não cometer nenhum erro. Eu peguei aqui algumas referências e aí a gente vai conversando sobre elas. Primeira ocasião, se você for fazer alguma coisa na parte da manhã, tipo um café da manhã, numa lanchonete, num café ou num restaurante, é legal você apostar em camisas brancas, camisas clares e ir na bermuda. Você pode colocar bermudas com tons mais escuros, até mesmo os tons terrosos, cara, vão ficar muito maneiros. Uma outra opção é você ir com uma camiseta regata. E aí você pode ir com uma camiseta num tom um pouco mais escuro, que também não tem problema. E aí é o seguinte, nada de camiseta cavada, beleza? Vai com uma camiseta regata, estilo essa que eu estou mostrando aí. E você pode ir com uma bermuda num tom terroso, vai ficar legal. Pode ser uma bermuda jeans também. Ou uma bermuda de sarja, como essa que eu mostrei aí do lado. Cara, foi o que eu falei aqui no início. As mulheres não gostam do cara que vai muito para o lado do sexo ou é muito exibido. Então é o seguinte, toma cuidado aí para você não passar uma imagem diferente daqui e seria interessante você passar. Se por acaso você está aí se matando de treinar na academia, está malhando, está corpo legal e você quer usar isso a seu favor, vamos lá. É o seguinte, você tem que usar a ocasião ao seu favor também. Um exemplo, cara, você pode usar uma camisa de botão, de repente usar um botão, sei lá, uns três ou quatro botões abertos. Isso não tem problema, mas depende do lugar e da ocasião. Você está num café ou numa lanchonete dessa maneira, você vai passar uma imagem de exibido. Mas de repente você já programa um piquenique na praia, uma volta na praia. Uma volta na praia, né, para o dia dos namorados fica meio sem graça. Então programa aí um piquenique na praia, leva umas coisas para comer e aí você já pode usar esse estilo de look, sabe? Uma bermuda estampada, um short seria mais interessante, esses shorts mais curtos. Uma camisa dessa de botão e aí você já pode ir com a camisa toda aberta de botão, você pode abrir alguns botões, não vai ficar fora de contexto e aí você não vai passar a imagem de exibido. Sendo que, né, o dia tem que estar calor para isso. Não adianta você estar lá na praia, um frio do caramba e você querer estar sem camisa ou com a camisa de botão aberto que não vai bolar, você não vai conseguir passar uma imagem legal. E se por acaso for uma menina que você esteja ficando, cara, isso aí pode ser decisivo para ela nem querer continuar com você. Então, beleza, se você quer lá, de repente, fazer uma parada, mostrar o corpo, vai para a praia, programa um piquenique. E se você tiver certeza que está calor o suficiente, você pode até tirar a camisa que também não tem problema. Contanto que esteja calor para isso. E aí, nesse caso, cara, vai com um short mais curto, vai com um short com uma estampa legal, porque vai passar uma imagem de estiloso, vai ficar muito maneiro. E é claro, né, se você for fazer alguma coisa assim na praia, que seja na areia da praia, não vai com sapato fechado. Você vai com chinelo, vai com slider, nada de sapato fechado. Uma outra opção também é o tom pastel. Cara, as mulheres gostam muito de ver os caras de rosa. Então, de repente, você ir para o tom pastel rosa, vai ficar muito legal, porque o tom pastel está em alta, então você vai unir o útil ao agradável ali. E, de repente, cara, uma outra opção de piquenique é você fazer o piquenique num parque, num lugar gramado. E aí você já consegue, né, ir para um outro estilo de look, uma parada mais divertida. Pode ir com uma meia de cano alto. E aí você pode ir com um boneco, uma cor legal, uma cor forte. Cara, aposta nos tons mais divertidos, mais descontraídos, que vai dar super certo. Mas aí, se você já vai fazer um programa na parte da tarde para a noite, fica ligado aí que tem algumas coisas aí que você tem que ficar esperto. Seguinte, se você for fazer alguma coisa que seja só na parte da tarde, não tem problema nenhum você ir de bermuda. Mas se você for fazer alguma coisa que vai pegar a parte da tarde, vai estender a tarde até a noite, aí já é legal você ir de calça. Mas vamos lá, vamos com calma. Vamos supor que seja um almoço. Cara, no almoço você pode ir com uma camisa branca, com uma bermuda jeans, vai ficar muito maneiro. Você fazer também misturas de tons derrosos, tanto na camisa quanto na bermuda, é uma opção legal. E se você for almoçar num lugar que, de repente, é um pouco mais chique, um pouco mais sofisticado, você pode ir de bermuda, não tem problema. Você pode botar um blazer por cima. Vai ficar muito legal e você vai ficar no estilo casual, despojado, divertido, bem humorado. Mas vai estar com um blazer ali, não vai estar largado, entendeu? Mas aí, se você já vai para um almoço, que vai estender para a parte da tarde, você vai ficar até a noite, já é melhor você ir com uma calça aqui, né? Você não vai ficar tão largado para continuar até a noite e você não vai estar tão arrumado para chegar lá de tarde, entendeu? E você vai estar ali no meio termo. Você pode colocar uma camisa de botão branco, uma calça jeans, uma bota, uma Chelsea boot. Cara, tem um vídeo aqui no canal falando várias formas de você usar a Chelsea boot. Vai lá dar uma olhada que pode ampliar a sua mente também. Uma outra opção é um xadrez, mas aí você já bota um xadrez leve, não bota um xadrez pesado. Nada de cor escura, sabe? Um xadrez mais puxando para as cores claras do que aquele vermelho com preto. Esse não. Vai mais para o azul, para o branco. Uma calça de sarja, uma calça de sarja com tom terroso. Uma outra opção também são tons de azul. Você pode colocar uma camisa de botão azul mais claro, uma calça um pouco mais escura, uma calça puxando um pouco para o social. E aí, se você for ficar da parte da tarde até a noite, não vai ter problema nenhum que você vai estar com o look tanto para a tarde quanto para a noite. Mas, por acaso, o seu programa já é só a parte da tarde. Você vai ao cinema, ou você vai num café, ou numa lanchonete, enfim. Vai só tomar um sorvete, uma sobremesa e não vai se estender até a noite. Você já pode ir com uma bermuda jeans, você pode ir com um short estampado legal, você pode colocar uma blusa de botão, essas blusas de botão de manga curta. E aí, para apostar naqueles looks mais divertidos que eu falei, cara, você pode ir com essa referência que eu estou mostrando aí do lado. É perfeito. Com esse corta-vento aí, tom pastel azul. Cara, dá uma leveza, sabe? Você vai com um tom leve, um tom descontraído. Nada, sabe? Muito rebuscado, muito arrumado, muito pro sexo. Nada muito justo. Você vai conseguir passar uma imagem, sabe? Cara legal, cara tranquilo. E é isso que elas buscam no namorado. E dependendo da roupa que você tiver, você vai passar uma imagem totalmente diferente disso. Porque querendo ou não, cara, a sua roupa passa uma imagem. Então, tem que ficar esperto. Uma outra opção de looks divertidos são looks puxando pro vintage. Cara, looks vintage são muito estilosos, são muito divertidos, descontraídos. Então, é uma linha legal pra você seguir, sabe? Uma linha de look interessante que você pode seguir. Mas, de repente, você não é esse cara descontraído, você não é esse cara divertido. E aí, você, pô, vou usar uma roupa assim e tal. Então, o que você faz? Você vai pras roupas de cores mais, sabe? Tons terrosos, tons mais sobres. Ou você pode colocar até uma jaqueta de couro, cara. Uma jaqueta de couro com moletom vai ficar muito legal. Mas aí, se você já vai fazer um programa à noite, vai jantar ou na sua casa, na casa dela, no restaurante, cara, dá uma olhada nessas referências que eu tô mostrando aqui do lado. Blusa jeans é muito legal, calça preta, fica maneiro também. Você colocar uma calça de sarja com uma blusa branca, um blazer. Cara, essas opções ficam muito boas. E aí, você já vai, né, pro estilo de looks um pouco mais sérios, um pouco... Não digo nem sérios, mas um pouco, sabe? Você pode colocar calça, não vai de bermuda. Porque, né, já é uma ocasião, uma ocasião especial, um jantar e aí não rola você ir de bermuda. Fica de olho nessas referências aqui do LAS e que você não vai ter erro. Na dúvida, cara, tu bota um ao black e vai que, ó, não tem como tu errar. É o seguinte, nesse tipo de evento, estilo primeiro encontro, dia dos namorados, existem mais as coisas que você não deve usar do que as coisas que você deve usar. Claro, tem as coisas que você deve usar, eu já dei mais ou menos as dicas aqui. Mas é mais importante você ficar atento às coisas que você não deve usar. Por exemplo, camisa apertada demais, sabe? Camisa, uma manta forte, pra você querer mostrar o seu corpo ali. Não é legal você usar esse tipo de camisa. Calça apertada demais, também não rola, sabe? Aquelas calças arrochadas, não rola. Camiseta muito cavada. Você pode colocar uma regata, tranquilo, não tem problema. Mas, cara, camiseta muito cavada, aquelas que são cavadonas assim, não é a ocasião, não é o momento pra você usar. Usar um estilo muito diferente do que você já tem no dia a dia, também não é a hora de você testar. De repente, né, eu posso ter falado alguma coisa, alguma parada legal, exemplo, sei lá, uma meia estendida. Isso não é do seu dia a dia, você não costuma usar. Cara, não vai ser nessa ocasião que você vai testar, que você vai arriscar, beleza? Não é a hora de você usar alguma coisa que vai te deixar inseguro ou que vai causar uma... não é uma estranheza, mas uma surpresa na hora que, né, ela te vê, ela tá acostumada a te ver de uma forma, aí de repente você vai chegar de uma forma totalmente diferente. Você não tá acostumado a usar blazer, você já usa uma roupa mais casual dia a dia, e aí você vai chegar lá de blazer, de calça social. Não faz isso. Não é a hora de você testar um estilo diferente. E pra fechar, misturar estampas. Existe a forma certa de usar estampas, tem vídeos aqui no canal, vou deixar alguns linkados aqui em cima, mas não é a hora de você misturar estampas. Mesmo que você faça a mistura da forma correta, não usa esse tipo de estilo nesses dias. Por quê? Cara, o homem já tem a fama de não saber misturar estampas, de não saber usar estampas, então ela já vai te olhar, de repente, com um olhar de tipo, você pode estar fazendo a parada certa, mas ela pode te olhar num olhar de, putz, cara, tá muito brega, tá cafona. Então, evita esse tipo de looks pra encontros, dia dos namorados, você não faz misturas de estampas nesses dias, beleza? Me diz aqui nos comentários o que você achou das dicas, se você curtiu esse estilo de vídeo, e quiser que eu faça mais vídeos nessa pegada de dicas pra alguma ocasião, pra algum evento, deixa aqui nos comentários. Não esquece, se você assistiu esse vídeo até aqui, cara, não esquece de curtir, é esse joinha aqui embaixo, me dá essa moral pra eu continuar com esse conteúdo de moda masculina aqui no YouTube, então curte esse vídeo, pega esse link, joga aí nas suas redes sociais, divulga o canal pra ele crescer mais rápido, e é isso aí, vejo vocês aqui amanhã no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!